Os atletas vestiam essa camisa em honrar essa camisa assim como eles sempre fizeram e vão continuar fazendo, mas quando foge das quatro linhas a gente não vai aceitar. Então o clube naquele momento já direcionou para quem tem competência para resolver, que são os delegados algumas pessoas foram identificadas e outras se possíveis também serão, para que isso não ocorra mais isso aconteceu com o Corinthians, a gente espera que não aconteça com ninguém, porque se é um futebol é um esporte, precisa ser resolvido dentro do campo as cobranças vão ser sempre pertinentes, mas não dessa forma isso não é cobrança, isso é clube. Tirando essa parte de crime, que nada a ver com o que foi a visita da Gabriela, que tem essa outra situação que você convidou eles para conversar, como foi esse papo você já viveu alguns desses? Posso falar de carteirinha que eu já estive enquanto atleta em muitas ocasiões e o clube tem essa comunicação direta com as lideranças da torcida sendo uma cobrança natural de quem realmente está esperando algo da arquibancada com os atletas no campo que não ocorreu e o reconhecimento de imediato quando ocorre que na sua grande maioria acontece como aconteceu hoje o torcedor é assim ele fica insatisfeito indignado quando o resultado não acontece faz a cobrança dele ponto até aí tudo bem a conversa foi muito boa sempre num tom bem direcionado realmente mas é normal que isso ocorra isso não é provocar uma violência a mais quando a gente abre os portões para receber o nosso torcedor nós não estamos direcionando a uma cobrança como ocorreu na sequência via rede social são situações diferentes as próprias organizadas se colocaram à disposição dos órgãos competentes para identificar se alguém fosse das organizadas que não ocorreu então assim, é natural é normal vai acontecer a gente espera que não porque o que a gente quer na verdade os atletas essencialmente é fazer o seu melhor dentro de campo que é o que eles têm conseguido fazer e apoiá-los da melhor maneira porque não podemos aceitar esse tipo de movimento mas olha não quero generalizar mas me assusta muito 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 pontualmente falando a alguns órgãos da imprensa semana passada mesmo eu vi uma pessoa em plena televisão no horário importante questionar a nossa organizada se vocês não vão fazer nada vocês não vão fazer nada não precisa disso torcedor sabe o que ele precisa fazer e não é indo até o CT de uma maneira agressiva que vai resolver nada então que a gente não esqueça que isso primeiro é esporte é futebol é saúde pensando por gentileza além dos atletas e da diretoria Roberto de Andrade em sua pessoa a gente também como torcedor imagina como tenha ficado a questão do comandante do Corinthians e o grupo todo dele vem de Portugal as questões que aconteceram e como eles assimilaram isso e qual é o papel da diretoria em fazer com que isso chegue de uma forma que não seja tão inflada também para Vitor Pereira e a comissão técnica toda como é que vocês fizeram esse meio de campo e como é que até deu tanto resultado quanto deu hoje o Míster na verdade não somente o Míster mas como todos os integrantes da comissão técnica dele a primeira coisa que nós fazemos é compartilhar nós não podemos aqui nos ausentar de nenhuma informação seja um problema ou seja uma solução o problema mais ainda é compartilhar para a gente encontrar soluções então ele soube muito rapidamente de tudo que aconteceu trabalhou muito com a sua equipe para conversar individualmente com os atletas até porque as decisões técnicas em escalar e visualizar no treinamento quem vai corresponder ou não de caráter dele de toda a sua comissão então ele não pode estar simplesmente a não saber da informação então compartilhamos tudo com ele trocamos bastante informações ele conduziu muito bem com todas as pessoas da área técnica conversou com alguns atletas os atletas responderam muito rapidamente também a esse episódio e a gente lamenta porque foge um pouquinho das patrulhas é isso que a gente está querendo dizer você envolve uma esposa filhos isso não tem nada a ver isso aí a gente precisa entender que todo mundo aqui faz parte do futebol o futebol é um esporte muito saudável competitivo que a gente busca cada vez mais as pessoas principalmente que estão no meio engrandecer esse nosso esporte qualificar esse nosso esporte profissionalizar esse nosso esporte quando a gente dá um passo para trás a gente lamenta muito mas a equipe do místia atuou muito bem muito rapidamente fez as escolhas conversou não só de uma maneira geral com o elenco mas individualmente com alguns deles e não somente pelo resultado de hoje mas faria e faremos independente dos resultados os resultados eles são consequências do que o pessoal vai performar ou não mas a gente precisa sempre ter uma relação próxima e compartilhar todos os assuntos para principalmente resolver o pessoal o pessoal o que agrega o que vocês decidiram trazer mais um material para ajudar o grupo 27 anos boa bastante não tenho dúvida o João tem contrato de empréstimo com a gente até junho é um atleta do Porto muito dificilmente faríamos uma aquisição o Rafael estava no seu término de contrato chegamos a um acordo com o Santa Clara e ele veio para dois anos de vinho com o Corinthians muito que provavelmente a gente deva fazer o anúncio amanhã então a gente está bastante satisfeito feliz com mais um atleta que venha nos ajudar e é isso que os atletas precisam entender principalmente aqueles que talvez ainda não entenderam que a gente precisa seguir como esses que aqui estão sendo profissionais sendo corretos comprometidos esse é um momento de comprometimento de entender que a gente precisa trabalhar precisa treinar precisa descansar se alimentar e especialmente jogar que é o que é grupo de profissionais que é um grupo que representa e muito e bem a nossa camisa e vai continuar representando e vai continuar